Olá pessoal, hoje nós vamos ter a feira do pequeno produtor rural de Iguape, mostrar como ela funciona, como ela é, tá bom? Vem comigo! Então vamos mostrar aqui a feirinha do pequeno produtor, tá tendo um fundo musical aí que estão chamando para a missa, vai ter a missa agora, aí tem as barraquinhas, polvilho, pimenta, cantinho da roça, pasta de safrão da terra, será puro? Em artesanal, em nhoque, acho que eu vou, sei lá, só carboidrato, né? Bom dia! Salsinha, pente, bom dia! Queijo, 30, 10, vou colocar no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, estou fazendo uma reportagem hoje. A galinha caipira, dá uma olhadinha lá depois, é João Pedro o meu nome, tá bom? É nhoque de mandioca, que eu já comprei, mas vai farinha também, né? Bom dia! Tá frio! Colocar no meu canal, eu tenho um canal, eu sou viajante, apesar de morar na ilha, vou dar uma olhadinha lá, aqui vai João Pedro o meu nome. Glória a Deus, Deus abençoe! Obrigado! Tudo bem? Tudo bem, amor? Três? Não, tá falando tudo três! Graças a Deus! Bala de coco baiana, cocada caseira! Eu vejo a senhora, eu vejo a senhora todo dia aí, né? Durante a semana, sem... Beijo e falo! E que hora que a senhora faz? Eu faço a noite também! Eu fico na rua, aí eu vou fazer, aí é que eu trabalho, mas graças a Deus, é... vale a pena! É, eu tenho um canal, vou colocar no meu canal depois a sua... É, tá bom, obrigado! Tá sempre aqui na pracinha, né? Obrigado, é, nas pracinhas, eu tenho um ponto aqui, no número 42... Ah, também? Ah, aquele lá, ó, tem um canal, depois a senhora dá uma olhada... Olha só, docinho! Aquele ponto também é da senhora lá, né? Do lado da ótica, lá? É, ao lado da ótica, né? É, ela é minha amiga, eu conheço ela lá... A Márcia, né? Isso, a Márcia, obrigado! Eu te agradeço! Bons negócios! Bala baiana, cocada caveira... O que é isso? Cangilo, é... Mangalô! Mangalô! É, eu te compro a cocadeira, claro! Caipira da cidade, não conhece! É, mas aí é uma dígita de banca aqui, por favor! Refogado? Não é que eu refogado, quando a carne não me embuta, só que é que eu fiz isso aqui... Aham... Mas o telefone de quem? Será que tímica tem? Cida tem, se não tem, eu decida! Cida! Aqui também, mas parece a feira da terceira idade, né? Porque só tem velhinho... Três e cinquenta, bacia! Quanto está? Três e cinquenta! Quanto? Três e cinquenta! Tô gravando pro meu canal aqui, um videozinho... Verduras, palmito... Mamão verde... Uma barraca de galinha caipira... Mandioca... Vou gravar pra pôr no meu canal, tô mostrando a feirinha dos produtores... Levantar aí, mostrar aí, também pode mostrar... Olha só as belas galinha caipira... É que eu não como carne, nem galinha, nem frango, nem nada... É tudo do lado do sítio, tudo fresquinho... Mas alguém pode... As mandiocas é tudo do lado do sítio, tudo fresquinho... Tirada agora de manhã... Esse daqui é o famoso macarrão do palmito... Isso... Depois eu vou ver, você pega um pra experimentar o macarrão do palmito... Faz igual o macarrão... É, ela falava então, pra fazer o macarrão aqui, igual faz macarrão... Quanto tá o saquinho? É, cinco reais... Bom, hoje eu tô fazendo por cinco, né... Mas ele é dez reais... Daqui a pouco eu pego ele... Vou pegar, deixa eu acabar de filmar... Eu quero pegar esse... E pegar safrão de raiz também... Que eu faço no gengibre e no vinagre de maçã... Ah, é? E bem cortado fininho... Ele é um ótimo anti... Tchau, tchau, tchau... Tchau... Tchau, tchau... 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 O que quiser, plantinhas... Florzinhas... Vai colocar no canteiro... E tem os... Os artefatos dos índios do palmito... Alguma coisa eles fazem, outra eles trazem lá da região da Vixigo de Mar, são os índios Guarani. E a peneira? É. É uma pena, mas muita coisa é comprada, isso aqui é colhido na mata, até aí eles têm autorização para colher, mas na verdade não pode vender, é para consumo próprio. Muita coisa eles compram pronto já, né? Palmito. Ai, foge o nome disso aqui, é ruim estar com meia meia, viu? Não me foge, daqui a pouco vem. Agora tá cheio de limão rosa. O cheiro é tão bom, né? É. E quase a gente não vê mais por aí, né? É, eu achei, viagem né, nas minhas viagens, eu achei num terreno como mato, de monte assim. Ele cai lá. Dá como mato. Quando eu colho, às vezes não dá tempo de eu colher a semente, né? Aí ele cai, mas cai onde grota, agora eu plantei, sabe? Eu plantei bastante pisaleiro, eu plantei que eu tiro depois pra... O pessoal gosta de fazer bolo de fubá, né? Ah, põe no bolo de fubá também, pra dar o gostinho, aham. Você quer espinafre? Isso é espinafre, eu corto só pontinha assim, né? Que já fica facinho, né, pra fazer, né? E não precisa... Quanto tá esse aí? Tá R$2,50. E o padre chamando pra missa. Aqui vai começar a missa. Bom dia. A senhora é a prova que é a senhora que faz, que não é comprado não. Olha lá, ela fica fazendo pra mostrar. É meu, né? Eu vou colocar no canal lá. Eu tenho um canal no YouTube. É, Joaninha Buscador. Joaninha Buscador, ó. Dá uma olhadinha lá que a senhora vai aparecer lá hoje. Artesã aqui de Iguate. O nome da senhora? Valdez. Valdez. Valdete. Valdete. Tá bom, dona Valdete. Vou pegar meu macarrão de palmito hoje aqui. Ó, voltei pra comprar meu macarrão que a senhora vai fazer 5 merréis pra mim hoje. Vou fazer 5 merréis pra você. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Já chegou até aqui com esse sorriso, não perde mais ele não, né? A vida já ensinou que a gente tem que ser feliz. E você também tem que ser feliz e alegre com todo mundo. É, é, é. Não adianta ser triste. Eu aprendi de um mestre aí que ele falava assim que isso aqui é um parque de diversões. O papai do céu deu pra gente e falou, vai lá e se diverte. É verdade. Vai ter momentos difíceis, né? Vai ter rasteira que a gente leva, mas a gente tem que entender que é lição. Mas a gente tem que aprender uma coisa que nós temos que estar alegre nos momentos bons, nos momentos ruins, porque a gente não vive só de coisas boas. É, é a vida. É uma escola aqui, né? De tudo, né? De tudo pouco, né? Então você tem que ser alegre. Qual nome da senhora, desculpa? Aparecida. Aparecida. Então tá aqui dona Aparecida, vai aparecer no canal hoje. Obrigada. Eu dei o cartão pra senhora? Não. Devei o cartãozinho pros seus parentes pra entrar lá no canal. É João Pedro, meu nome. Ah, tá bom. Entra lá. O canal no YouTube, Joaninha Buscador. Tá bom. Obrigado, dona Aparecida. Felicidade. Obrigada. Igualmente. Eu na peça. Obrigado. Vou até o cara da banca já desistiu de fechar. Tchau. Tchau.